E no nosso prato feito de hoje, a gente vai aprender a fazer um sanduíche que é um sucesso. O famoso buraco quente. É, nome diferente, né? Mas tenho certeza que marcou a sua infância, que você ama. Há quem diga que ele pode ser uma criação de brasileiros, mas não. Foi criado na Europa. A única dúvida que se tem é se foi criado pelos portugueses ou pelos alemães. Mas uma coisa a gente concorda. É muito bom. E quem vai nos ensinar a fazer essa delícia vai ser a Val, a mulher potente. Vai ensinar pra gente esse sanduíche que pro final de semana não tem pedido a melhor, né? Não, não tem. Esse pedido, tanto pra criança como pra adulta, é o melhor pedido. Um lanche, um piquenique, ele é bem pedido. Fica bom com refri. Bom com refri, com suco. Com café. Com café. Não como se diz. O que vier, ele é muito gostoso. O gosto do cliente. Isso. E na casa da gente ainda é melhor ainda, né? Melhor ainda, com certeza. Vamos lá? Vamos ensinar. Vamos aprender. A gente vai ensinar e você vai aprender a fazer o buraco quente. Então, caneta e papel na mão pra você. É, ele é bem facinho de fazer. Bem facinho. E você não vai se arrepender. Prepara pra limpar a boquinha, porque vai dar água na boca. Vai dar água na boca. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. 400 gramas de carne moída. Uma cebola pequena picada. Um dente de alho triturado. Dois tomates sem sementes picadinhos. Um terço de uma xícara de chá de molho de tomate. Sal e pimenta do reino a gosto. Dez azeitonas verdes picadas. Dois ovos cozidos picados. Oito pães frescos. E pra começar o nosso lanche, frigideira aquecida. Exatamente. E em seguida, o azeite. Azeite. Põe já tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Aí vamos pro alho. Segundo passo. Em seguida, vamos colocar a cebola picadinha. Ai, que delícia. A cebola já tá no ponto. Agora, qual é o próximo passo? A carne moída. Carne moída. Isso, exatamente. E você vai mexer até ela dar o ponto do cozimento dela. Então, o nosso carro-chefe desse prato já tá pronto. A carne moída tá bem fritinha. E agora? Em seguida, vamos pôr o molho. Molho. Do extrato, é isso. Sim. Pode ser aquele de latinha, pode fazer em casa também. Pode fazer, pode ser o de latinha. O de plástico, o de você quiser. Saquinho. Em seguida, nós vamos pôr o tomate. Hum, vai ficar bom, hein? E aqui, agora nós vamos pôr uma pitadinha de sal, a bolsa aqui, a pimenta do reino. Uma pitadinha. Aqui. A pimenta do reino. Do reino, como diz eles, aqui. Pôr um pouquinho. Vamos mexer. Vamos lá. E agora, vamos pôr a azeitona. Ai, eu amo. Em seguida, os ovos, picadinho. E cebolinha. A cebolinha é a gosto. É a gosto. Depois dela misturada, você vai desligar o fogo e jogar metade dessa mussarela. A gente não tinha passado a mussarela porque é opcional. É opcional. E qual a quantidade de mussarela? 100 gramas da mussarela. 100 gramas. Olha que delícia, ó. Já tá pronto o nosso prato? Prontinho. Agora a gente vai montar esse prato. Uma dica pro seu sanduíche não ficar um sanduíche de vento é o quê? Tirar o miolo do pão. Tira com a colher mesmo. É, você vai pegar a colher, você vai enfiar lá. Ó. Vai rodar lá. E vai tirar. Então não precisa abrir o pão. Isso. Nem precisa tirar o miolo, tá vendo aqui, ó? Já dei uma amassada. Roda a colher. Aí você vai rechear. Aí você vai colocar o recheio. Se você quiser colocar o recheio e cobertura de mussarela, vai a critério. Aí o charme da mussarela, ó. Vamos experimentar, então, essa iguaria europeia com cara de brasileira. Vamos lá? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Boa sexta-feira pra vocês. Ainda vou comer esses todos aí, porque vai estar muito bom, Val. Parabéns. Obrigada. Obrigada por nos receber aqui no seu restaurante. Obrigada. Eu, eu. Eu tenho a agradecer. E aí E aí E aí E aí Tchau.